O site Jornal da Cidade Online destaca uma notícia absurda. Ator Paulo Betti faz ataque ao Everton e o compara com o goleiro Bruno. Confira essa história. Rancoroso como todo órfão da Lei Rouanet, o ator Paulo Betti destilou seu ódio novamente e o direcionou ao excelente goleiro o Everton do Palmeiras. O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus, quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me fez lembrar o goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil. Aí está o comentário absurdo do ator Paulo Betti. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. É lamentável. É lamentável. É lamentável. É lamentável. É lamentável. É lamentável.